moçada hoje vou falar sobre isso aqui ó lenha de café antigamente o pessoal que na região que brigava pra comprar isso aqui ó dono de cerâmica dono de padaria né pra queimar nos fornos hoje moçada nem de graça eles querem isso aqui mais ó pra vocês verem a quantidade de lenha que vai perder aqui o fim disso aqui agora o que só o chuva e apodrecer né antigamente quem tinha uma lenda aqui pra vender fazia muito dinheiro viu gente o pessoal mais antigo do grupo pode falar isso daí dava bastante dinheiro vendia por metro então o metro era bastante valorizado agora a gente tirou essa lenha do café e aqui é só um pouco que tem viu tem um lugar que tem o dobro disso aqui então foi atrás um monte de gente para buscar nem danos esse que é isso daqui mais e o fim é isso daqui gente ó apodrecer aqui debaixo dessas árvores aqui olha pra você ver como é que as coisas né tudo acaba nessa vida era tão valorizado e hoje não vale nada e assim a gente também né se hoje a gente acha que vale alguma coisinha amanhã já não vale mais nada moçada mas vim só falar sobre isso daí só quem tiver passando por isso daí também tem que jogar lenha fora deixa aí nos comentários porque aqui vai ser muita lenha fora não né vai ter que deixar no canto apodrecer ou pôr fogo moçada mas daí quem gostou do vídeo se inscreve no canal de seu like curte compartilha tamo junto e aí e aí e aí e aí